Música 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 A gente não vai fazer isso. A gente vai fazer isso. Não tem tempo. A gente vai fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Não, não. Porque quando para a gente volte, a gente vai fazer isso. Nessa área. Nós vamos fazer isso. Porque eles vão fazer isso. Então o time vai fazer isso. Como o tempo vai fazer isso. A gente vai fazer isso. Amém. Amém.